Pai Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo do Brasil, especialista em amarração amorosa. Achei a todos, sou pai de santo, bruxo e sacerdote do templo de magia. E para as pessoas se inscreverem aqui no meu canal, vou estar sorteando todo mês 10 jogos de carta, 3 trabalhos de amarração amorosa, 3 trabalhos de abertura de caminho, 3 livros meus como esse e 3 críticas de atração amorosa como essa. Todo mês eu vou sortear tudo isso para as pessoas que se inscreverem aqui no meu canal. Então se inscreva e vamos para o vídeo. Pai Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo, bruxo e sacerdote do templo de magia. Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo, bruxo e sacerdote do templo de magia. Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo, bruxo e sacerdote do templo de magia. E se Deus te cita, com a saia de novo, e se Deus te cita, com a saia de novo. E se Deus te cita, com a saia de novo. Amém. E se Deus te cita, com a saia de novo, e se Deus te cita, com a saia de novo. E se Deus te cita, com a saia de novo, e se Deus te cita, com a saia de novo, e se Deus te cita, com a saia de novo. E se Deus te cita, com a saia de novo, e se Deus te cita, com a saia de novo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações.